TENTI! Isso aqui não é Sonic.exe não, tá ligado? Isso aqui é muito melhor, é muito mais interessante. Isso aqui é Might.exe. O que foi? O que é Might? Você não sabe quem é o Might, velho? Você não sabe quem é o Might, cara? Você tá desatualizado, hein, velho? Oi, editor! Mostra pra galera aí quem que é o Might. Esse maravilhoso bicho aí que a galera tem que conhecer. TENTI! Bom, esse aí que vocês viram é o nosso querido Might, tudo bem? Ele é um personagem que ficou muitos anos perdido no tempo. Ele só apareceu aí no Knuckles Chaotix, num jogo do Sonic lá do Sega Sonic, eu não sei das quantas. E ele foi revivido recentemente no Sonic Mania junto com o Ray. O Ray é mais desconhecido ainda, tá ligado? Mas enfim. Eu confesso que tudo é veras curioso pra ver do que isso que se trata. Eu espero que saia um pouco do padrão do Jogos.exe, afinal de contas a gente tá seguindo um padrão interminável. É sempre a mesma bosta. Só que muda uma coisinha ou outra ali e o jogo já acha que é bom o suficiente pra ser Game of the Year, tá ligado? Vamos ver se isso aqui tem potencial pra quebrar, ó. Red Dead Redemption 2. Eu espero que tenha. Tô botando fé. What the fuck? Porra! A abertura? A abertura já tá legal pra caralho, tá ligado? Eu adorei essa abertura. Vou até tirar o outro fone, porque tá alto pra cacete. Eu não posso abaixar, porque junto com o .exe, se você fecha, já buga tudo. Mas eu adorei essa abertura. Olha esses olhinhos desse Sonic .exe, velho. O bicho cheirou pó de giz, tá ligado? Durante as últimas 3 horas de jogo. E o Might, ele tá aí, ó. Olha o Might que bonitinho. Ele é praticamente uma cópia do Sonic, velho. Só que vermelha. Enfim, o Sonic tá me dando medo, esse sorriso amarelo do cacete. Vamos apertar o Start. Ai, vamos com... Meu Deus do céu. Meu, remember my name. É o que? É Breaking Bad agora? Meu, é que vocês não tão vendo isso, mas eu tô gravando isso aqui com o Act. Os FPS tá subindo pra 666. Bom, vamos começar então o jogo aqui. A gente já tá jogando com o Aspio aqui, que é um personagem aí que ficou bem conhecido lá depois do Sonic Heroes, tá ligado? E do Knuckles Chaotix, obviamente, que é da onde eles tiraram esse sprite aqui. E já tô achando de várias interessantes. Os controles tão meio bizarros. Parece que eu tô, sei lá, tô na lua, tá ligado? Porque os pulos, ó... O bicho pula infinitamente, mas ele não pula infinitamente. Ele só pula infinitamente. Quero entender onde que a gente tá. Eu acho que isso aqui atrás são texturas de árvores sem a parte de cima. E cinzas, tá ligado? Ou, sei lá, um monte de bambu, véi. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual é a diferença entre a mulher, o poste e o bambu, véi? Você não sabe? Então fala aí, mina. Qual é a diferença aí? O poste dá a luz em cima, a mulher dá a luz embaixo. E o bambu? Eu não tenho curto, querido. Entendi! Spindash na beirinha, ó só. Vivendo perigosamente, véi. Eu dou Spindash na cara do perigo, véi. Nossa, agora que eu vi que o tempo tá correndo, tipo, que nem um filho da puta, tá ligado? Vai que dá 10 minutos e eu faleço. Ó, 10 de qualidade, véi. Meu Deus do céu. Como que esses jogos conseguem cagar uns bagulhos bizarros desse, mano? Tem um fio de unha, tá ligado? Na parede, você pode subir no fio e ficar dando Spindash infinito. Ó, os espinhos. Uma hora eu vou cair nos espinhos. Ou vai dar merda? Vai dar merda, eu estou sentindo. Posso pressentir. Poder da merda e o carro. E o ponto EZ não vai me amedrontar. Porque esses jogos são todos iguais. E é sempre a mesma merda que fode o meu PC. Sabia! Sa... O desenho foi meio mal feito. Ah, eu sabia, véi. Eu não queria que isso acontecesse, desculpe. Mas esse é o meu trabalho. Seu trabalho, você recebe quanto por isso, véi? Salário mínimo? Posta de trabalho, hein, véi? Você não fez porra nenhuma, cara. Somente um caminho. Puta, eu quase morri do coração. Ó, que bonitinho. O Vector e o Charmy B, véi, ó. A gente tá numa das minhas fases favoritas do Sonic. Eu acho que eu nunca vi isso aqui aparecendo num jogo ponto EZ. Que é a Spring Yard, tá ligado? Spring Yard do Sonic 1 é a minha fase de cassino favorita de todos os Sonics, cara. Podem ficar chocados, mas é. Esse botão aqui é pra explodir o planeta? Vamos? Ah! Meu Deus! Pior que explodiu mesmo. Mano, ele tá andando muito no swag, tá ligado? Eu caguei com esse ponto EZ. Eu só quero... Ah! Como é que eu me assusto com essas porra, véi? Eu não quero mais jogar isso, não, véi. Puta que padre, eu já fiz bosta. Eu queria ter ido por cima. Nossa, é legal que ele vira, tipo, uma serrinha, tá ligado? Não sei que é o sprite dele mesmo, mas é estranho esse sprite, véi. É, faz sentido, né? É um crocodilo gigante, véi. Caralho, esse jogo, viado. Esse jogo não tá legal, não. Ré, ré. Isso é tão engraçado. Engraçado é sua irmã na minha cama. Isso que é engraçado, é o jogo filho da puta. Somente corra. O Ray! 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 Adoro o Ray, véi. Pena que ele não voa que nem o Super Mario World com a capa, véi. Mas tudo bem, tá valendo. O Ray é o personagem que eu falei pra vocês no começo. Eu nem... Mano, olha aquele ícone dele ali embaixo, cara. Não tem ícone mais perfeito que esse, tá ligado? É o ícone digno de quando você... Momentos antes de a merda acontecer, tá ligado? Deveria ser essa carinha do Ray, véi. É o Sonic morrendo colorido de amarelo. Vai dar merda. Eu já esperava. Só dei um bell porque foi meio alto. Mas eu já esperava... Nossa, olha os olhos do Ray. Puta que pariu, véi. Ah, os esmaga-esmaga me... Entendi. Qual é o contexto pra essa porra, véi? Por que o Mike tá matando todo mundo, véi? Você é doente? Parece eu querendo fazer clickbait no YouTube, véi. Acabou botando três pontinhos. Esses FPS tão me assustando. Tô vendo a hora que o jogo vai dar uma tela amarela. Não vai ter nem esse... It's End. S End? Você não sabe se inscrever em inglês, não, véi? Nossa. Tá, o ato ponto... Ah, que porra de barulho é esse, véi? Mano, olha o tempo, véi. Olha o tempo, viado. E os pontos, mano. Ah, agora a gente vai ver todo mundo... Isso aqui parece aquele outro jogo lá do Mario, tá ligado? Mario.exe. Bem parecido com isso. Essa música é do bônus no Sonic 1, né? Só que reduzido de velocidade e invertido. Não, não parece a música do bônus no Sonic 1. Vocês acharam o que que é? Fala aí embaixo nos comentários que eu quero ver. Escapei. Escapei da Ponta Zelândia, véi. Foda-se vocês. Entendi. Quem que é esse aí? É o Ray? Eu quero Sonic.exe, mas quem que tava na árvore? O Ray? Tá bonito, hein, viado. Tá bonito demais esse desenho, véi. Com essa... Essa colorada... Ah, são! Ok, eu confesso. Eu vou admitir. Esse jogo é diferente do que eu esperava. Ele segue o mesmo padrão de você é um ponto exe que tá de TPM e quer matar a porra toda. Só que o layout é diferente, os sustos também são diferentes. Mas eu não entendi nada. O que aconteceu com o Marty? Ele tá preso na Ponta Zelândia, véi? Ele tá alucinando com um pó de giz no nariz, véi? Eu fico puto com um jogo que não explica direito a história e você fica mais bugado do que quando você começou, véi. Eu, sem jogar isso aqui, eu tava menos confuso, véi. Porra. Espero que vocês tenham gostado desse jogo. Definitivamente foi uma experiência emocionante. Tá na média. A média.exe é tipo assim, ó, tá ligado? A média é aqui embaixo. O nível de qualidade esperada é aqui embaixo, tá ligado? O bagulho tá na média. Agora, se o jogo chega num, sei lá, num jogo foda, tipo Sony.exe Nightmare Beginning, aí já é só pra cá. O jogo tá... Tá aqui, tá aqui embaixo. Tá literalmente aqui embaixo, tá ligado? Mas, enfim, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar aquele like aí embaixo. Se inscrevam no canal se vocês não estão inscritos. Aqui a gente traz tudo e mais um pouco sobre joguinhos de terror e soneco.exe. Também sem .exe a gente traz coisas normais do Sonic também e outras coisas. E é isso aí, meus queridos. Eu vou ficando por aqui. Me digam o que vocês acharam desse jogo aí embaixo. É isso aí, galera. Eu vou me despedindo por aqui. Então, falou. Até mais. E... Tá calor pra caralho aqui, minha. Um ventilador, pelo amor de Deus, véi. E aí E aí E aí E aí E aí E aí